Olá, bem-vindo à sala de aula invertida do professor Wenderson Wanzeler e hoje eu vou te ensinar a fazer a instalação do PHP, uma linguagem de programação e vou ensinar a fazer a instalação nos ambientes Windows e Linux. Vai ser uma instalação raiz, utilizando o site oficial da própria linguagem, significa dizer que nós não vamos utilizar nenhum intermediário para rodar, executar o PHP. Bom, o primeiro passo é abrir o navegador e acessar o site oficial do PHP, que é o php.net. Esse é o site oficial e a gente tem aqui o botão de downloads, é nele que eu vou. Download, primeiro vou fazer a instalação no Windows, demonstrar a instalação no Windows, então tem aqui o link Windows Downloads, clico nele e a gente está aqui com a versão 8.2 e essa primeira aqui, .zip, no thread thread safe, é esse que nós vamos utilizar, tá? Sempre esse aqui, está fazendo aqui já um download. Bom, e agora eu vou abrir o meu Windows Explorer, posso apertar a tecla de atalho Windows E. Ele já abre para mim e eu vou aqui na transferência, ele fez o download desse ficheiro aqui e eu vou mover esse ficheiro, vou apertar aqui um Ctrl X para cortar e vou levar ele aqui para o meu PC, para este PC. Disco local C e aqui eu vou dar um Ctrl V, continuar, pronto, movi de lá para cá e agora eu vou extrair esse ficheiro aqui para esse local. Vou utilizar aqui a ferramenta de pastas comprimida, extrair tudo. Isso vai variar de programa para programa, talvez você tenha aí um descompactador diferente do meu, mas o objetivo é descompactar. Pronto, já descompactou e abriu, está vendo? Estou aqui no diretório e a gente tem aqui esse php.in, está vendo? Temos development e production. Esse é o arquivo de configuração do PHP. A gente precisa habilitar para que a gente tenha aqui as funcionalidades internas, como utilização de pacotes, pacotes padrões, etc. E a gente também pode fazer a habilitação de outros pacotes. Como nós vamos operar em um ambiente aqui de desenvolvimento, eu só vou renomear, está vendo? Cliquei no ficheiro e vou apagar aqui o tracinho do development. Pronto, tem certeza que deseja alterar? Sim, é isso. E agora já está, já estou com o php aqui, pronto. Vou fechar essa janela e vou apagar esse ficheiro aqui, o compactado. O que eu descompactei não, só para não ficar aqui ocupando espaço desnecessário. Bom, vou fechar aqui também e voltar para a tela inicial. O que eu vou fazer agora? Eu vou acessar o meu cmd. cmd da minha linha de comandos. Está aqui, o meu cmd. Ele vai abrir aqui, o novo, user barra wend, que é o meu utilizador. Eu vou dar aqui um cd espaço barra, para ele vir logo para o raiz. Poderia também dar o cd ponto ponto. Ele viria um, depois viria outro, teria que repetir. Ok? Vou dar um dir para ver o que eu tenho instalado e eu tenho aqui o php. E agora eu vou entrar, cheque dia, cd. Isso aqui é dós, cmd básico. E vou dar um cd e vou começar a escrever php e vou apertar a tecla tab aqui. E ele já preenche automaticamente para mim. Entro. E agora vou dar um cls para limpar a tela e vou dar um dir. Pronto. Estou aqui no diretório com o meu programa php. Então, ele tem aqui um php.exe, está vendo? Esse é o executável. É assim que a gente executa o php de forma raiz. Então, eu estou no diretório, vou dar aqui um php-v. E ele me mostra a versão do php. Mas tem um detalhe. A gente só consegue executar inicialmente se estivermos dentro dessa pasta aqui do php. Por exemplo, se eu der aqui um cd e voltar para o raiz, e der aqui novamente php-v, não funciona. PHP não é reconhecido. E o objetivo é que a gente tenha... O objetivo é que a gente tenha esse php acessível para todo o nosso sistema operacional Windows. Em qualquer lugar que eu esteja dentro de um projeto, eu consiga fazer a execução do php. Isso que é importante. Então, como é que a gente faz? No Windows, a gente tem aqui variáveis de ambiente. Vou clicar aqui na tecla do Windows. Vou iniciar e vou escrever aqui variáveis de ambiente. Então, ele tem aqui editar variáveis de ambiente. O que eu vou fazer com isso daqui? Eu vou dizer para o Windows que eu quero que ele reconheça esse diretório aqui. Está vendo? PHP 8 está na raiz. Eu quero que o Windows reconheça. Leia esse diretório para que quando eu digitar o php.exe, ele execute. Não importa onde eu esteja. E é para isso que serve as variáveis de ambiente do Windows. Então, aqui, abri e vou clicar aqui em variáveis de ambiente. E tem aqui dentro das variáveis do utilizador, tem aqui o patch. E eu vou editar o patch. E aqui eu vou clicar em novo. E o que eu vou fazer agora? Eu vou procurar. Vou procurar o que? Aquele diretório. Onde é que ele está? Ele está neste PC. Isso diz colocar o C que foi onde eu instalei. Está aqui. PHP 8.2. Pronto. Clico no diretório principal. Está vendo? E dou um OK. Ele já reconhece ele aqui. E agora, OK. 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 Pronto. Vou fechar o CMD para abrir novamente. Então, CMD. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou executar daqui. Lembra que eu tive que entrar naquele diretório? Não. Eu vou executar daqui. PHP menos V. Ó. Rodou. Funcionou. E eu já tenho o PHP instalado no ambiente Windows. Windows. Bom. Agora, para quem tem o ambiente Linux, eu tenho aqui também uma... Eu vou fazer aqui. Eu tenho o Linux instalado no sistema operacional Windows. Através do WSL. Aqui, ó. Eu tenho ele aqui. Eu vou abrir o... Eu instalei esse programinha também, que é muito interessante. Que é o terminal. E ele já abre aqui, ó. Ubuntu. Eu já tenho instalado o Linux dentro do meu Windows. Então, o primeiro passo é a gente fazer aqui uma atualização dos programas. Então, a gente faz um... No meu caso, eu vou ter que dar um sudo para entrar como administrador. Sudo apt update. Para atualizar as minhas... Tenho que colocar a minha senha aqui. Atualizar aqui. Já estava atualizado, né? E também posso fazer um upgrade agora. Sudo apt upgrade. Para atualizar todos os meus programas. Sudo apt upgrade. Para fazer a atualização, também já está atualizado. E qual é o comando para instalar? Vou limpar aqui a tela. Clia. Eu confundo. Misturando Windows com Linux. Limpei a tela. E agora eu vou fazer a instalação do PHP. Olha. PHP-V. Não tenho ele instalado aqui. Ok. Clia. Também tem aqui. Uma tecla de atalho Ctrl L. Ele também limpa. E agora eu vou fazer a instalação do PHP no Linux. Então, sudo apt. Utilizando o Ubuntu. Claro. apt install php. Pronto. E ele vai buscar a versão mais recente. do PHP. Pergunta se eu quero continuar. Ele já está aqui com Y maiúsculo. Então, se eu apertar o Enter. Vai pegar como padrão. E ele está fazendo a instalação do PHP na versão mais recente disponível aqui para a minha lista de atualizações. Veja que eu acho que ele não vai pegar o 8.2. Ele pega o 8.1. Até pouco tempo atrás o WSL do Windows estava pegando só o 7.4. Acho que aqui já é uma mudança legal. E agora vamos dar aqui para o PHP-V. Pronto. Está instalado a versão 8.1 do meu PHP no ambiente Linux. Ok. Bom, vou fechar aqui e vou voltar agora para o Windows, que eu acho que é onde tem a maioria. Bom, já verificamos aqui que está instalado. Já fizemos a configuração do PHP-IN. Tem que fazer essa mesma alteração lá no PHP-IN também para quem utiliza o Ubuntu. Colocar a versão do PHP-IN do development para ser executado. É só renomear o arquivo. E agora vamos executar aqui o PHP. Vamos dar um Olá Mundo, mas utilizando o comando aqui. PHP-A. O equivalente ao console do navegador lá do JavaScript. O console aqui do PHP. Então, estou aqui no PHP e vou dar aqui um primeiro comando. É Olá Mundo. E, obviamente, tem que fechar com ponto e vírgula. Está aqui. Executei já o PHP Olá Mundo. E vou dar aqui um exit. Pronto. O comando exit sai daquele console. Tá? Bom, é... PHP está instalado. Nos dois ambientes. PHP está instalado nos dois ambientes. Ok? Temos ele rodando, então, de forma básica. Já está disponível para o sistema operacional Windows como um todo. E agora é colocar a mão na massa e programar. Programar tanto na linha de comando como a programação web. Ok? É isso. Qualquer dúvida, reassista o vídeo. Reassista a aula devagarzinho. Para e passo. Vá seguindo todos os comandos direitinho. Que no final tem que dar certo. Você tem que chegar nessa tela aqui também. É isso. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.